Música Uma adolescente de 14 anos é baleada em um ramal na Vila do Vê. A garota estava em casa quando foi surpreendida pelo criminoso. Ela ainda teria corrido para dentro da residência, mas a bala atravessou a parede atingindo as costas da vítima. A repórter Joatã de Souza tem os detalhes. A tentativa de homicídio contra uma garota de 14 anos ocorreu no ramal Concórdia, na região Vila do Vê. E a viatura que atendeu esta ocorrência é esta que você vê nas imagens. A 05 Viatura de Intervenção Rápida. De acordo com informações do SAMU que nós colhemos aqui no local, no pronto-socorro da capital, é que a garota estava na porta da sua residência quando chegou um homem que ainda não foi identificado. Ela avistou este rapaz e teria entrado para casa, fechado a porta e a si mesmo ele desferiu. A bala acabou passando pelos muros da residência e pegando as costas da garota. De acordo com informações ainda que nós colhemos aqui no local, a bala pode ter pegado um dos pulmões. teve que ser usado aí aparelho para que ela pudesse respirar e chegar com vida até o pronto-socorro. Neste exato momento há uma equipe de médico e de enfermeiros que está já estudando o caso desta garota de 14 anos para tentar localizar esta bala. Houve a entrada, mas não houve a saída. Joatã de Souza com exclusividade do pronto-socorro para o Gazeta Alerta.